MÚSICA 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 Oito Brasil, seis Estados Unidos, estamos no segundo shot. Ex! Muito rápido. Lucão, ex! Estados Unidos, vamos nessa, Lucão! Ex! Quatro! Um, dois, três, quatro saques indepensáveis de Lucão. Um, dois, três, quatro saques indepensáveis de Lucão. Estava na concova, cobertura foi do Wallace, e veja só, Lucão! Lucão na raça! É pulpo do Brasil! Lá atrás, Thiago Alves. Bruno, boa no meio! Boa! Tanto de Vani! Bruno, boa no meio! Bruno, boa no meio! Boa noite! Tchau.